Música Oferecimento LK Veículos, rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Quinta-feira, depois das cinzas, 7 de março, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículo 22 a 25, já vivenciando este nosso caminho quaresmal. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois disse a todos, se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com quem, com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cruz de cada dia e siga-me. Hoje, a primeira quinta-feira da quaresma, ainda temos frescas cinzas que a igreja nos punha ontem sobre a testa e que nos introduzia neste tempo santo, que é uma trajetória de 40 dias. Jesus, no Evangelho, nos ensina duas rotas. Havia cruz, que lhe deve recorrer, que devemos percorrer também, e nosso caminho em seguimento. Sua senda é o caminho da cruz e da morte, mas também de sua glorificação. E acrescentou, O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Nossa senda não é essencialmente diferente da de Jesus e nos assinala qual é a maneira de segui-lo. Depois Jesus disse a todos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Abraçando a sua cruz, Jesus seguia a vontade do Pai. Nós, carregando a nossa sobre os nossos ombros, o acompanhamos em sua via cruzes. O caminho de Jesus se resume em três palavras, sofrimento, morte e ressurreição. Nosso sendeiro também é constituído por três aspectos, duas atitudes e a essência da vocação cristã. Negamos a nós mesmos. Tomar cada dia a cruz e acompanhar a Jesus. Se alguém não se nega a si mesmo e não toma a cruz, que afirma-se e ser o mesmo, quer salvar sua vida. Como diz Jesus, É o paradoxo do seguimento de Jesus. De fato, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e destrói a si mesmo? Os evangelistas, cada um à sua maneira, se refere à questão da identidade de Jesus. A interpretação dominante entre os discípulos vindo do judaísmo era que Jesus seria o Messias davídico, esperado conforme a tradição antiga do Primeiro Testamento. Jesus rejeita ser identificado com este Messias, Cristo, restaurador do reino de Davi. É o momento de deixar isto claro. A partir da interrogação sobre quem ele é, Jesus identifica-se com o Filho do Homem. Esta expressão, muito frequente no livro de Ezequiel, refere-se a uma comum condição humana, humilde e frágil. Enquanto humano, Jesus é vulnerável ao sofrimento e à morte. A necessidade deste sofrimento não significa um determinismo, mas implicações inevitáveis, decorrentes do compromisso libertador assumido por Jesus. Os poderes constituídos necessariamente vão reagir contra a prática libertadora de Jesus e de seus discípulos e procurarão destruí-los. Porém, Jesus revela que ao humano foi dado por Deus a vida eterna. Perder a vida de sucesso oferecida por este mundo e consagrar-se ao seguimento de Jesus significa a comunhão com o Pai em sua vida divina e eterna. Para Lucas, o que conta é a ressurreição, não a morte. Mesmo ao descrever a morte com traços vivos, destacando a inocência de Jesus, seu caráter de Marte, Lucas não lhe dá o sentido salvífico. Se de fato Lucas é um grego, então se pode ver nisto um motivo para não apelar para a morte expiatória e vicária, pois esta era a teologia judaica. No contexto grego de Lucas é muito mais importante ressaltar a ressurreição, pois a morte para os gregos é loucura. O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia ressuscitará. A morte de Jesus como vitória sobre o sofrimento e sobretudo sobre os poderes da morte e do descer aos infernos e lutar com a morte era uma ideia bem conhecida no Oriente e no Ocidente. Faz parte da mitologia de muitos povos que aplicava aos seus heróis. Esta ideia penetrou no judaísmo tardio, e dali passou para o Novo Testamento. Nesta mesma perspectiva, também Cristo tem vencido os poderes da perdição. Ele conquistou a salvação descendo aos reinos dos mortos, libertando-se que aí estavam presos desde Adão até o último homem. A concepção é de que Cristo, na hora de sua morte, desce até ali e derrota numa luta o príncipe dos demônios. No Novo Testamento encontra-se vestígio desta visão mítica. Em Mateus 27, versículos 51 a 53, se narra no momento da morte de Jesus, a terra tremeu e se abriu. Muitos mortos saíram de suas sepulturas e entraram na cidade. Assim, assim, Jesus, pela sua morte, liberta os mortos que já estavam presos. com esta visão mítica, personifica-se o poder que age sobre a morte. A todos, um feliz e abençoado dia. Oferecimento LK Veículos, rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo.